Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje tô aqui pra mais um vídeo E dessa vez eu tô aqui com o Tibraga Barra meu namorado Né? Então a gente vai gravar um vídeo Que na verdade é verdade ou mentira Que na verdade é verdade ou mentira Que... Que se chama verdade ou mentira Então vamos começar Eu vou explicar pra vocês como funciona Mas antes roda a vinha Adoro falar isso Tá longe O que que tá longe? Bom, pra quem não sabe como funciona Vocês mandaram perguntas na caixinha do meu Instagram Que no caso tá aparecendo aí na tela E a gente vai responder aqui Falando se é verdade ou se é mentira Então pra quem ainda não me segue no Instagram Me segue lá Porque eu sempre posto muita coisa interessante lá Inclusive o Tibraga também pode Eu posto muita coisa da hora no meu Instagram Mas só quando eu tô junto com ele O resto é chato Brincadeira da parte Vamos começar o vídeo Bom, pra quem não tá entendendo Por que a gente tá, né De roupa de praia Porque a gente tá real na praia Na verdade era pra gente estar na piscina Só que nesse momento Esse filme ficar gravando aqui E daqui a pouco a gente vai pra piscina Pega aí aí E pergunta o Thiago Vai Thiago Thiago Bom, gente A primeira pergunta foi se nossos signos são compatíveis E aí eu vim aqui pesquisar Ó, são quatro coraçõezinhos Eu sou câncer de Ares, né Ó, achei sensacional Aqui, ó Câncer é um signo sensível, delicado Que poderá se frustrar com a falta de sutileza de Ares Né, Thiago? Que é mais objetivo E terá que ter um pouco mais Terá que ter um pouco mais de paciência Com o jeito sentimental de câncer Deixa eu ver Por isso que eu me estresso fácil Porque eu choro Aqui tá falando também Que a pessoa de Ares Normalmente é muito mais legal Do que a pessoa de câncer Calma Tá vendo aí Próxima pergunta É verdade que eu mandei Já pensou em terminar com o Thiago? Bom Depois Depois que a gente começou a namorar Namorar, namorar, namorar Não Mas antes não tinha como se terminar Algo que nem começou Não, mas eu teria como terminar Ou como falar Não, não quero Naquele momento Que você me contou tal coisa E a gente já estava Sei lá Se era casado com a Númia Ficando sério E você me contou tal coisa E aí eu pensei em falar Não, nunca mais quero olhar Na cara dele na minha vida E aí sim Seria praticamente terminar O que tinha começado Uma hora atrás Porque faz parte da vida Né, então É verdade que a Madhu Não foi com a cara do Thiago Quando eles se conheceram? É que no dia que eu conheci ele pessoalmente Ele chegou assim, ó Tem que ser uma renta, né, rapaziada? Não, e ele olhava pras pessoas assim, ó Tem que ser uma renta, a Madhu, parece Até pra mim, gente Aí eu fiquei Ah, nossa Que garoto chato, velho Aí eu falei Não, mas aí depois a gente começou a conversar A gente ficou conversando o dia Não o dia todo Mas um tempinho É, a Madhu não saia do meu pé, rapaziada Ai, cala a boca Tiago, você se acha, né? Gente, ele se acha Ele muda a história inteira Pra aparecer o incrível no YouTube Um dia eu faço um vídeo aqui Só falando as podras do Thiago Não, nem lembro Sim, ué Vou fazer Já que você fica fazendo isso Vou fazer também Agora a pergunta mais polêmica do vídeo É verdade que desde o começo vocês são marketing? Bom Vamos contar a verdade desse vídeo A verdade é que A gente nunca foi marketing, rapaziada Não, gente, no começo a gente não era marketing Mas a gente não tinha nada A gente real não tinha nada A gente só gravava junto Ele morava na minha casa E ficava com duas pessoas E eu não ficava com ninguém Desnecessário É que a Madhu sempre foi apaixonada em mim, né? Algum problema? Eu escolho de quem meu coração gosta? É verdade que vocês são grude? O Thiago é mais Eu sou, mano Sou Vicente o grude, velho Eu gosto Sim, gente A gente é grude Só que ele é mais fio Tipo, bem mais Eu tô lá de boa Morrendo de calor Deitada Ele vai lá E joga em cima de mim E fica assim, ó E eu morrendo de calor Você não é grude? É verdade que vocês amam Angra? Eu amo Angra Nossa, eu também Eu venho pra cá desde quando eu nasci Então, tipo, eu amo aqui É tão lindo Acho que amanhã eu vou gravar um vlog Pra mostrar, tipo, como é a minha rotina aqui O que a gente faz Vai pra lancha e tudo Então, já ativa vocês no meio do canal Você não perdeu muito É verdade que o Thiago Já pegou todo mundo? Não Elemento, cara de pau Ele mente, gente Ele mente Rapaziada, todo mundo da internet Todo mundo do meu TikTok Sabe que eu aprendi o bebê com a Madura É, aham Aham Sei Aham, nossa, perdeu o bebê comigo Hum Não Ele perdeu o bebê Eu não era nem nascido Eu preciso ter ideia de todo isso Que ele já pegou Nossa Não, ele já pegou muita gente Tipo, muito São Paulo inteiro já tem saliva na boca dele É verdade que você tem 14 anos? É verdade que a Madura tem 15 anos E eu tenho Ano que vem eu vou fazer 18 Ele tem 16 ainda, gente Ele se acha Toda hora ele fala Ai, ano que vem eu vou fazer 18 Mas é na verdade Ano que vem eu vou fazer 18 Tá, mas você não tem nem 17 ainda Pra que você fala isso? Pra se achar Porque ele se acha incrível Eu já falei, gente Ele fala tudo Pra ele ser um sensacional, entendeu? Mano, eu não menti É verdade que vocês se amam? É verdade que vocês se amam? Que eu amo, mas eu é verdade Já que ela me ama, eu não sei Eu te amo Você sabe que eu te amo? É verdade que vocês dormem juntos? Não, gente Eu tenho Tem três tweets aqui nessa casa Ele tá com os pais dele Eu tô com a minha mãe Com a irmã dele E a outra suíte é da minha avó E a gente não dorme junto O que acontece Quando ele vai lá em casa Ele dorme no meu quarto Eu dormo no quarto da minha mãe Aquele quarto virou meu já, mano É sério, ele dorme mais no meu quarto do que eu É verdade que vocês se amam? Não, que vocês se gostam? Não A verdade é que a gente se odeia E a gente tá junto Não sei porquê também É Márcio Sim, gente Eu gosto dele É verdade que o Thiago começou a gostar de uma do primeiro? Mentira Eu acho Não sei Quando você começou a gostar de mim? Eu acho que eu Talvez eu possa até ter começado a gostar de você primeiro Mas eu percebi que eu gostava de você Depois do que você percebeu de gostar de mim Você é uma pessoa meio confusa Meio? Meio A sua sorte é que eu sei lidar muito bem com pessoas confusas Porque já tiveram tantas na minha vida E eu já fui uma dessas Então eu sei lidar, entendeu? Eu sei que, tipo, às vezes não é culpa da pessoa E se ela real resolveu que mudou E que quer Sei lá Pensou direito Aí tudo bem, né? Como eu tenho raiva de pessoa confusa, gente Eu era assim Com raiva de mim Você ainda era assim, mas um pouco Eu confusa? Quando que eu fui confusa com você? Eu sempre deixei claro Desde o começo É sério Não, tipo Verdade Eu comecei a gostar dele antes Eu acho Sim, eu comecei a gostar dele antes E é isso Então eu deixei mais ou menos claro, né? Porque tinha vezes que eu me irritava É verdade que o Thiago foi morar em Americana? Bora explorar? A gente já explorou no story, né? Ah, é verdade É que no meu eu ainda não explanei Só no meu story É assim, gente O Thiago tá morando em Americana É verdade Mano, Americana é muito louco Americana é chave Agora eu tô mais pertinho da Madura Ai, eu também tô queimada Cuidado, meu cabelo não fica arrastando Nas minhas queimaduras e dói Ainda tá doendo Só levanta esse bracinho Por favor Gente, é que eu acho que vocês entenderam a situação Tá, tipo, bem queimada Então tá péssimo Tá doendo até isso aqui Eu não tô tão queimado No rosto eu também não Não, no rosto você tá muito queimado, Thiago Olha isso Parece que você tá com queimadura Vem cá, chega perto Olha isso Mas então, gente Essa foi a última pergunta Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha com seus amigos Se você não gostou Compartilha com Os inimigos Então é isso, rapaziada Tamo junto E é nóis E não se esqueçam de se inscrever no canal do Thiago Que tá na descrição Nossa, é mais um sininho É muito nada Eu tava falando aqui mó bonitinho Tipo, não se esqueçam de se inscrever no canal do Thiago Que está na descrição E você Então vai 3, 2, 1 Agora já foi Beijo, queijo Tchau Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso Tchau